Mãe, a minha primeira palavra foi você Quantas lágrimas fiz você derramar sem perceber Sei que sempre se esforçou por mim Perdoe-me por não estar sempre aqui A vida me chamou, precisei partir Mas sua presença me fez sempre sorrir Em cada desafio, em cada dor, seu amor me guiava Me dava calor Mãe, compreenda, eu precisava viver Busquei minha estrada, mas não esqueci você Agora retorno com o coração apertado As lágrimas caem, agora entendi o seu recado A vida é doce, cheia de alegrias Mas carregar sua ausência me guia nos dias frios de inverno É uma dor que não tem fim Mas o amor que você me deu será eterno Sua força vive em mim, meu carinho é eterno Obrigado, mamãe Obrigado, mamãe, por me amar E por me dar o dom da vida Mãe, às vezes penso em você Em todas as suas lutas e sonhos Você sacrificou tanto por mim E me deu as asas para voar Agora eu tenho a sua sabedoria Cada palavra e olhar de cuidado Você é a luz que me guia E me fortalece a cada passo Mãe, compreenda, precisava viver Busquei minha estrada Mas não esqueci você Com o coração apertado As lágrimas caem